Boa noite, gente. Como vocês? Tudo bem? Hoje, gente, eu sei um delicioso bolo. Desta frutinha aqui, com maisena e outro ingrediente. A gente vai mostrar já já. Gente, aqui eu vou picar bem picadinho a maçã, tá? Vai ser bem picadinha. Deixa aqui, depois eu vou cortar, vou começar a bater nos ovos. Vai ser o ovo de galinha, tá, gente? Se vocês estiverem aí. Gente, eu tô assim, vocês que sabem. A gordura também, o tanto, vocês que sabem, tá bom? Vou botar uma. Bota duas, tá, gente? Se vocês querem, vocês colocam menos. Vocês é que sabem, tá? Tudo de cada um. Pode comer. Bota duas colheres. Pra mim já é bastante, tá, gente? Não vou colocar sal. Se vocês querem, vocês colocam, tá? Tchau. 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 Gente, bati... Bati, gente, bem batido Já quero quebrar o copo, eu tô junto Já bati bem batido e agora eu vou colocar Mais ainda Abre de milho, tá, gente? Chamamos aqui mais ainda Abre de milho A gente aqui tem quatro, quanto fez Já mais uma coisa Três colheres Vou colocar, gente Duas colheres bem cheias, gente Se precisar, vou colocar mais De... Como é a produção? Aveia Flocos fino Coloca o que vocês tiverem, tá, gente? Colocar uma maçã Ó, gente Deu bastante Se a gente quiser, vocês podem bater no liquidificador A maçã Isso começar pela água De um copo americano Pode ser leite, tá, gente? Se ele tá muito fino Pode colocar mais ainda Ou... É, pode ser mais ainda Ou aveia Tá? Vou ter mais uma de aveia Como três A gente colou um colher de vermelho E fica assim os pedaços, tá, gente? Tão ralado Ou quando não corta o menor Agradeço a todos os novos inscritos Muito obrigada, gente, tá? Se inscreverem no meu canal Por favor, gente Todo mundo Por favor, assistem meus vídeos Por favor Pronto, eu vou botar na sua forminha Gente, o manzanato é fralho agora, tá? Pode passar no forno Se vocês tiverem aí Daqui a pouco nós voltamos Tchau Fui Gente, tem que ficar os nossos biscoitinhos Gente, ficou delicioso, gente, ó Aqui a gente tem que tirar um pedacinho Porque fica subindo, gente Subiu pra cima Ficou os pedaços, ó Também não é assim Gente, ficou uma delícia Ficou maravilhoso O nosso bolinho Gente, ficou uma delícia Ficou crati, crati, crati Tipo assim, da maçã Gente, façam Vocês vão amar Ficou maravilhoso, gente Ficou uma delícia Façam Que vocês não vão se arrepender Obrigada a todos Tchau Fui